A Juventude foi a única equipa que ganhou na jornada 10 vitórias por margem mínima diante dos encarnados da Santa Maria. A precisar desesperadamente somar pontos para poder respirar um pouco de alívio porque estava na cauda da tabela, Juventude sofreu durante o jogo mas conseguiu uma importante vitória sobre Santa Maria. Os encarnados, por sua vez, só não saíram vitoriosos porque os seus dianteiros insistem em não acertar na baliza. Vani, ao primeiro minuto, comprova isso mesmo com este tiro por cima. Juventude reage com Mati, aos 3 minutos, a cruzar para aí de cabeça, rematar por cima. Com Santa Maria de novo no ataque, Edu faz este cruzamento para Jairson de rematar mas um defesa restava no caminho e evita o pior. Até que, aos 40 minutos, os azuis respiram de alívio. Da livre, Mati coloca em Wilson que remata para o golo. Ao intervalo, prevalecia a vantagem da Juventude por uma bola a zero. Na segunda parte, os encarnados de Santa Maria tentavam o empate a todo custo mas o golo não aparecia. Como aqui, depois deste cruzamento de Marcil, para Edu de cabeça proporcionar uma excelente defesa ao guarda-redes Moucha. Depois, é a vez de Cacoia, lançar a sua equipa no ataque entrega para Cláudio cruzar para Márcio rematar por cima. Na insistência, Edu de Santa Maria volta a perder no duelo com o Moucha com este remate de cabeça após um livre apontado por Jairson. E para fechar a saga de oportunidades desperdiçadas, Edu tem este cruzamento. A bola ressalta para Maurício rematar com perigo, mas ao lado.